No campo de batalha, tornaram-se indispensáveis. Os drones são, por exemplo, os olhos do exército ucraniano, que carece de poder aéreo. Registam os movimentos inimigos e servem para ajustar o fogo de artilharia. A Ucrânia também os tem utilizado para efetuar ataques em território russo, assustando a população de Moscovo. A Ucrânia destinou quase mil milhões de euros à compra e fabrico de drones para o exército, impulsionando o crescimento de empresas locais como a AirLogix. O setor passa por um boom sem precedentes. Empresas semelhantes floresceram em todo o lado. O Drone Lab nasceu no início da invasão para ajudar o exército ucraniano com um único engenheiro. Agora são 20 e mais de 100 voluntários. Já fabricaram mais de 1.500 drones.